É algo que todo ano nós nos encontramos nessa dificuldade, porque nós sabemos que toda vez que há um feriado, toda vez que há uma alta temporada de tráfego numa via terrestre, não aquática, nós vemos uma mobilização das forças de segurança, tanto da Polícia Rodoviária Federal quanto Estadual, realizando blitz, enfim, e nós não estamos ainda evoluindo para essa questão quando se trata de vias de navegação aquática, seja para jet ski, seja para lancha, em Laguna, mais precisamente pelos jets que navegam ali no Canal da Madre, muitas vezes ultrapassando a velocidade permitida, que é aproximadamente 9,26 km por hora, que dá cinco nós, e nós nos perguntamos de quem é a responsabilidade, a responsabilidade vem sendo cobrada da Prefeitura Municipal de Laguna, mas na verdade não é assim, ou seja, o órgão responsável por se tratar de uma área de preservação permanente, que é a Fundação Lagunete do Meio Ambiente, toda vez que recebe o vídeo, toda vez que faz a atuação, que nós conseguimos identificar as pessoas que são infratoras, nós lavramos o alto de infração e acabamos responsabilizando. O que ocorre é que muitas vezes, por se tratar de uma área de navegação e nós não temos a capacidade de estar lá em loco, quem deveria estar seria a Capitania dos Portos, com toda a sua estrutura e também agindo dentro da sua prerrogativa constitucional e também na lei federal, que é a fiscalização dos canais de navegação, não está ocorrendo. Já recebemos diversos vídeos que estamos tentando identificar os autores e se vocês tiverem também qualquer informação dessas pessoas que estão navegando, pode estar encaminhando, a denúncia pode ser feita anônima, mas na esfera administrativa que cabe à Fundação, todos os trâmites serão feitos no rigor da lei.